E aí galera, beleza? Aqui é o Snake, eles tragam mais um vídeo. Vamos embora aqui ver o trailer aqui do Evil Dead Rise, né? Pra quem não sabe Evil Dead é um filme de terror, trash, né? Lá dos anos 80, que é dos anos 90 com certeza, viu? É um filme tenebrosíssimo aí. Teve um remake aí atualmente, né? Uns 10 anos atrás. E agora vai ter um outro filme dele. E eu vi um trailer aqui, eu vi só a foto. O negócio vai ser louco. E eu vou estar vendo aqui, mostrando pra vocês aqui. E também fazendo um react aí também. Tranquilo? Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Caralho! O que é isso, Dani? O que é isso? E aí? Você não parece tão bom, Paul. Nada. Um grande abraço de você não vai se fixar. Cara, do céu, olha isso, mano. Meu Deus do céu, velho. Nossa. Cara, do céu é o ralador, mano. Meu Deus do céu, nossa, muito serra. Aí tem sangue pra caralho, na moral. Caralho. Rapaz do céu. Rapaz do céu. Rapaz do céu. Rapaz do céu. Rapaz do céu.